Abertura Abertura Bem-vindo galera, essa é a Toca do Tatu E por falar em Tatu, na próxima edição da revista Theo Carvalho de Agosto A tão esperada entrevista com ele, com o Tatu Lembrando galera que eu também estou na TV Azeitona Preta Para quem não conhece a TV Azeitona Preta, www.azeitonapreta.com Tem o link TV Azeitona Preta, clica lá que tem bastante matérias legais E aproveita, é claro, acessa a oferta do dia Galera, não sai daí não, rapidinho é o comercial mais rápido do Brasil É a Toca do Tatu Viva eu, viva tu, viva o rabo do Tatu Viva eu, viva tu, viva o rabo do Tatu Viva eu, viva tu, viva... Sua filha? Minha filha Toda suja Com a roupa rasgada Pedindo dinheiro na rua Suja? Pedindo dinheiro na rua? Yes! Comunicação é tudo Etcetera Comunicação Projetos Publicitários 120 mil títulos de livros 11 torres de vinhos nacionais e importados As grandes marcas de instrumentos musicais Milani Modas Zumpi, Sherry e Mamor Milani A loja que Marília merece Tchau, tchau. Tchau, tchau. A gente trouxe aqui para vocês saborear, para a gente se contrair, bater um papo. Uma linguiçinha cuiabana de frango, uma linguiçinha cuiabana tradicional que é de carne bovina e uma linguiçinha de lombo picadinho na faca. Não tem nada de carne moída e aquelas linguiças lá. Uma fabricação própria de vocês, meu? Artezanal. Artezanal, é. Maravilha, hein? Tudo produto feito na casa, no super carne. E aqui também. Agora, esse aí, o Marquinho, tira o olho da carne aqui, óbvio, pelo amor de Deus. Isso aqui que é interessante, ó. Vocês podem ver que é uma picanha. Picanha. É uma picanha, mas é uma picanha diferente. Diferente, mais fina, né? Mais fina, ela é mais larga. Certo. Que é a picanha bovina tradicional, ela é mais curtinha e mais altinha. Essa é picanha de? Búfalo. É? É. Especial. É uma carne muito macia e muito saborosa. Torresminho. E também, você é um torresminho feito nos... Quem que não gosta de um torresmo? E o quibe. E o quibe diferencial do nosso quibe é o seguinte, que ele não é moído. O único que é moído aí é a carne. O resto, os ingredientes, é tudo picadinho. Maravilha. Não tem nada de processo de máquina, é tudo feito. Você pode participar de todas as gravações aqui? Eu gostava dessa visita, hein? Sempre que a gente for convidado, a gente vem. Ô, Rafael, e você, não faz nada, pô? Lá na Santa, o bicho pega. Bicho pega? Pega, faz entrega, faz torresmo, faz carne assada, faz tudo. O endereço lá, Rafael? É, Rio Grande do Sul, número 428, telefone que fazer a entrega é 3301-401. 3301-40? 3303. Maravilha. Então, mais uma vez, obrigado. Sejam bem-vindos aqui na Toca do Tatu. Estão acreditando na seleção brasileira? Campeão, agora na próxima Copa? Acredita? Acredito. Eu acredito. Acredita também? Com certeza. Faça o convite aí para o pessoal conhecer. Então, quem tiver, eu agradeço o seu convite hoje por estar aqui com todo mundo. E muito obrigado. E eu quero que vocês façam parte da nossa família. Com certeza. E vão nos prestigiar na super carne. Hoje tem, Marquinho? Super carne. É isso aí, galera. Esse é o rando dos mamas. É isso aí, galera. Esse aí, galera. Esse é o rando dos mamas. Marquinho, aquela pergunta tradicionalíssima. Clássica. Clássica. Qual é o prato do dia? Hoje é paleta com molho de mexerica. Vai ser tarde. Vamos renovar, Tel. Vamos renovar. Vamos ficar gastronômico agora. Gastronômico. E, Marquinho, qual que é o processo de hoje? O processo primeiro, Tel, nós já fizemos, que é a compra. A compra. Vamos à compra, Mojão? Vamos à compra. A compra. Meu caro amigo Marcos, aonde estamos e o que estamos fazendo aqui? Aonde estamos, Tel? Onde estamos? Estamos no supermercado Preço Certo. A satisfação de comprar certo. E o prato do dia hoje, meu amigo Marcos? Hoje é paleta com molho de mexerica, Tel. Paleta com molho de mexerica. E guaria também. Prato delicioso. E aqui, pelo jeito, nós vamos fazer as compras do dia. Hoje nós viemos aqui fazer essa externa no nosso fiel patrocinador. Preço Certo. E vamos dar um panorâmico aqui na loja. Mostrar pro pessoal o que é o Preço Certo, né? Esse festival de preços baixos aqui, festival de oferta. Vamos às compras, né, Tel? Vamos a... Marcos, além do Preço Certo, também tem a nossa parceira, Cimóveis. Cimóveis. Lá você negocia melhor. Lá você negocia melhor, sempre presente no Rango dos Mamos, o quadro mais suculento da televisão brasileira. Exatamente. Rango dos Mamos, com Cimóveis, supermercado Preço Certo. Mandar um abraço lá pro Adriano. Não tava faltando. Pro Adailto. Adailto. Tamo junto, Cimóveis e supermercado Preço Certo. Marcos, então repita por favor o prato do dia. Paleta com molho de mexerica. Vamos às compras. Às compras. Vamos às compras. Hoje aqui no supermercado Preço Certo, a gente vai comprando e depois na toca a gente passa toda a receita pro pessoal. Vamos pegar um vinhozinho aqui. Um vinho. Santos Anjos, qualidade Perina. Que que é isso? Perine, Perina. Você quer me matar, né, Tel? Nossa, Perino. Olha, você viu que é loja organizada, Tel? Não, tudo organizado, tudo jóia. Loja preparada pra atender a gente, né? Vamos passar aqui e pegar um suco de uva, um tinto, né, Tel? JP? JP com pressão, hein, Tel? Maravilha, hein? Tudo isso vai pra toca hoje? Hoje tudo na toca, né, Tel? Vamos comprar nossos ingredientes da paveta ao molho de mexerica. Estamos chegando no açougue, vamos pegar nossa senha aqui, né? Vamos pedir pra você, né que eu pedi. Já pediu? Já pedi. O que você pediu? Eu pedi? É. Não pediu nada, meu irmão. Vamos, meu irmão. Queria uma paleta, mais ou menos uns dois quilos. Você corta ela no meio pra nós. É. Wow! Tchau! Compra feita, Marcos! Compra feita! Tudo pronto! Tudo jóia! Vamo pra Toca! Notes, supermercado, produto certo e cia e móvel. Barata a compra, hein? Aqui é barato! Tudo barato! Vamo pra Toca? Vamo pra Toca! Vambora! Marquinhos, por isso não, pelo supermercado, hein? Maravilhoso, né? Bem organizado! Parabéns, cara! Parabéns! Vamo aproveitar e mandar um abraço pra todo mundo lá do preço certo! Você pagou a cor? Pagou! Pagou! E vamos ao processo? Vamos ao processo! Parabéns! Tá! Paleta com mexerica! Dois quilos de paleta, cortado em cubos! Meio tablete de manteiga ou margarina, a seu gosto! Um envelope de caldo de cebola! Dois caldos de carne, alho e quinze mexericas! E nós vamos fazer um suco! Já fizemos o suco da nossa mexerica! Agora nós vamos misturar o caldo e dissolver a sopa de cebola, o creme de cebola, o que você preferir! Acrescentar a nossa mexerica na paleta! E agora a gente vai deixar ela cozinhar por aproximadamente quarenta minutinhos! Enquanto isso nós vamos fazer o nosso arroz quilecto! Fico lá! Fico lá! Fico lá! Fico lá! Fico lá! Tudo encaminhado, Theo? Tudo preparado? Já já a gente vai servir! Vou mandar lá pra você a nossa paleta no molho de tangerina montadinha! montadinha, e esse foi o Rango dos Mama de hoje, que é uma nota 10, nota 1000. E viver o que há nesse novo sabor. Gol de cola, é o que há. Gol de cola, é o que há. Pra se divertir, pra aproveitar, pra favorear, pra se refrescar. Gol de cola, é o que há. 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 Arca de Noé Há mais de 30 anos cuidando bem do seu animalzinho Vicente Ferreira Próximo a Santa Casa Viva eu, viva tu Viva o rabo do tatu Viva eu, viva tu Viva o rabo do tatu Viva eu, viva tu De volta, toca do tatu aí na sua TV Marília O canal 4 da NET Ao meu lado Rogério Mais uma vez obrigado pela presença Que já teve uma participação da Vinícola Perini aqui Seja bem vindo a toca do tatu Rogério A Vinícola Perini há quanto tempo atua aqui Marília? Olha Théo, a Vinícola Perini vai fazer aniversário em Marília Acho que mais agosto ela faz aniversário de um ano aqui E o resultado tem sido maravilhoso A gente tem feito um bom trabalho através do Marcos Que é o nosso representante comercial Que foi uma surpresa para a Vinícola Todos estão muito felizes com o resultado Com a distribuição, a covilização, a aceitação do produto Lógico, com a qualidade que a Vinícola empenha em seus produtos E o cuidado de entregar para o seu consumidor É um resultado maravilhoso Então nós da Vinícola Perini estamos muito felizes com essa situação De estarmos para fazer um ano aqui, aniversário E com o resultado que nós já tivemos aqui Muito satisfeitos Maravilha! Aproveita Já continua aqui na toca para a gente escutar o som de Murilo Viola E aquela comida maravilhosa que nosso amigo Marcos está fazendo Ah, claro! Muito obrigado, viu? É isso aí galera, essa é a toca do tatu E recebendo aqui também na toca do tatu hoje Murilo Viola e Banda, tudo bom Murilo? Boa noite Théo, boa noite tudo pessoal de Maria aí, tudo bom Théo? Obrigado pelo convite de estar aqui no seu programa Ah, apresenta a banda aí para a gente Apresentando a minha banda, meu violonista, meu parceiro, Adrianinho News Lua Santana da onde? Lua Santana do Paraguai Grande meu baterista que está comigo desde o começo Marquinho Maldonado Há quanto tempo você toca Murilo? Olha ô Théo, em setembro desse ano agora Vou completar um ano de barzinho Um ano já? Um ano tocando na noite Graças a Deus Sertanejão universitário? Sertanejo, moda de viola e música raiz também É isso que vai rolar na toca hoje? Com certeza Maravilha! Passa o endereço, telefone, contato, RG, tipo de sangue aí para a galera Pessoal, quem quiser contratar Murilo Viola, telefone 96173820 Ou se não só adicionar no Facebook lá Murilo Viola, no Facebook só procurar adicionar a gente E a gente vai nos eventos com o maior prazer Como é que está a agenda aí? Graças a Deus está lotado, Théo Maravilha! Marquinho, tudo certo, Marquinho? Tranquilo, Théo Tudo tranquilo? Marcelinho, por favor Sirva o lançamento da Conte Cola A Conte de garrafa Litro aqui também, garrafa Conte Cola é o que há Maravilha! Esse novo lançamento da Casa de Conte de Cândido Mota Há quanto tempo vocês se conhecem? Bom, eu e Murilo já tem uns 4 anos, né Murilo? Quatro anos? A gente é amigo de colégio Fiz terceiro colegial junto com o Marquinho Depois que a gente acabou o colégio A gente começou a montar uma banda O Marquinho foi a primeira pessoa que começou a tocar comigo Depois veio o Adriano, veio o Sanfoneiro Mas a gente já se conhece há uns 4 anos Maravilha! Começamos alugando o som É? Fazendo o som pedro nina, tal, tal Pegamos um dia, vamos lá, Murilo, fazer um negócio assim Não, não dá, não dá, se a gente vai lá fazer Pegou, fez, e nome, como é que vai ser Foi na reserva Então como o programa é curto Vamos deixar um pouco do espaço Pra galera aí Pra galera acompanhar o som do Murilo Eu quero mandar um beijo pra alguém Um abraço pra alguém Tamo junto Tamo junto Tamo junto Mandar um abraço pra todo o pessoal da minha banda Toda a galera que tá curtindo o nosso som aí Pessoal dos contratantes Que tão confiando no nosso trabalho Inclusive dia 6 Dia 21 de setembro, no sábado A gente já vai abrir o show do Divino Donizete Lá em Oscar Bressane Vai ter Murilo Viola na abertura do show E depois do Divino Donizete Que dia? 21 de setembro? 21 de setembro Maravilha! Beleza! É isso aí, galera Não sai daí não que esse é o comercial mais rápido do Brasil Essa é a pauta do Tatu Tchau! Tchau, 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 tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! É isso aí galera, muito iludiosos. 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 É isso aí. É isso aí. É isso aí.